Simbora, sigla de leão, leitura de tarô para sol, lua, ascendente, vênus e júpiter, sua leitura intuitiva, a sua leitura temporal, hoje são sete acontecimentos, amor de minha vida, então nós vamos ver como está a sua energia, tá, e vamos ver sete acontecimentos, viu, primeiro, vamos se conectar com uma mensagem, hoje eu decidi fazer assim primeiro, tá, ninguém é responsável pela sua felicidade além de você, leão, então não adianta responsabilizar as pessoas, a culpa foi de fulano que isso não aconteceu comigo, a culpa foi de ciclano porque isso não aconteceu, ah, isso não aconteceu porque a cúpula foi de beltrano, ó, ninguém é responsável pela nossa felicidade, é só a gente ir em busca dela, tá, Regina Brecht, mensagem da Regina Brecht, então, quando você sentir vontade de ser feliz, vai ser feliz, viu, vai ser feliz, tá bom? Bora lá, amores de minha vida, sete acontecimentos, tu já se inscreveu no canal, curte, comenta, compartilha as redes sociais, arroba tarô e sabedoria, lá tem conteúdo massa, viu, te aguardo lá, cheirosinho, eu amo tanto, meus guti, 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 guti de manhinha, é os guti, guti de manhinha, né, eita, ó, primeiro, você tá precisando arrumar alguma coisa aí na tua vida que tá assim, ou você tá faltando roupa, ou tá faltando sapato, tá faltando alguma bijuteria, ou um ouro, quem sabe, né, um diamante, hum, tá faltando amor, não tá faltando amor, não, tá faltando você deixar e desamor, já viu aquela música? Dói, 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 um amor faz sofrer, desamor, faz chorar, obrigado, Domi. Gente, essa é a sombra que passa aqui atrás, ô, velho, tem vez que eu racho, bico, bolo, já tava falando isso, passou uma sombra, é Dominique, viu, Dominique passa aqui. Amores de minha vida, o que você tá precisando soltar da sua vida é um grande desamor, às vezes o desamor não é uma pessoa que passou por nós, o meu desamor foi a minha mãe que não me amou direito, o meu desamor foi a minha irmã, o meu desamor foi a minha prima, aquela minha amiga, sabe? Tem um desamor aqui que é isso que você precisa cuidar, tem uma conexão forte com alguém e é como se tivesse travado, só que energeticamente tá em você, Leão, alguém travou e ficou no signo de Leão, ou se você travou ou ficou na pessoa, só que assim, energeticamente, ambos, tá? Não é só você, a pessoa também, tá cheia de pensamento, tentando entender, sabe aquelas caraminhola? Então, cheia de caraminhola na mente, viu? Eu vejo que vocês aqui vão ter muita rapidez pra arrumar algo, pra aquilo ficar ajeitado, pra aquilo ficar bem, pra aquilo ficar firme, pra aquilo ficar forte, tá? Dinheiro tem várias propostas aí, viu, gente? Trabalho também, se você tiver aí com encomendas, trabalho autônomo, o negócio vai, ó, agora deixa eu te falar, signo de Leão, se a pessoa não te dá certeza de algo, não fique na expectativa. É isso que a espiritualidade tá falando. Ó, a sua felicidade depende de você, não depende dos outros. Então, aqui, alguém pode não ter dado certeza absoluta de alguma coisa pra vocês. E aí? Eu vou ficar esperando uma pessoa, nem pediu, é tipo um vendedor de loja, eu tô aqui, tô vendendo essa roupa que eu tô aqui, tá vendo? Comprei lá no Braz, mandaram entregar aqui, na Bahia. Aí, eu tô vendendo essa roupa aqui, vamos supor. Aí, a pessoa chega e passa aqui e fala, nossa, amanhã eu vou vir comprar, tá? Aí, eu vou pegar e dobrar e guardar lá, porque amanhã ela vai vir comprar? Não, ela vai continuar ali. Ok, amiga, só tenho essa peça, viu? Só essa, dessa cor, desse tamanho, só tenho essa peça. A pessoa já sabe. Aí, o que que eu vou fazer com a roupa? Eu vou deixar lá, porque se outra pessoa chegar pra comprar, eu vou vender, gente. Eu não vou criar expectativa em quem não me deu certeza absoluta. Não, amiga, ó, eu tô querendo essa roupa. Certeza absoluta, vou te dar logo um sinal aqui de metade, porque eu só vou ter a outra metade amanhã. É outra coisa. É outros 500. Essa pessoa já deu uma validação, entendeu? Que quer a roupa. É igual a gente. Ah, tá bom, eu não sei se eu quero você agora, talvez eu vou querer você depois. Não, meu amor. Eu sou peça única e rara. Eu não vou ficar ali, guardadinha, esperando por você, tá? E só energeticamente você fazendo isso, você segue sua vida. Ah, não. Eu vou ficar esperando por ele ou ela, mas enquanto isso eu fico com fulano, beltrano, ciclano, delteronômio. Ô, gente, pelo amor de Deus. Sua energia tá baixando por causa disso. Ou você espera alguém com certeza absoluta e fé que essa pessoa vai vir pelas coisas que essa pessoa já te disse, já te falou. Ou você foca em outra pessoa. Ou você foca em ficar solteira ou solteira. Ou você foca em outra situação aqui. Não fique aguardando alguém pra baixar a sua energia, não. Viu? De jeito nenhum. Nem se essa pessoa fosse eu. Aqui, ó. Encerre. Primeiro acontecimento. Encerre com tudo que você precisa encerrar. Tá? Você já passou tempo demais sobre um luto. E eu não tô falando de alguém que morreu. Porque muita gente perdeu alguém que morreu e você respeita o seu luto. Você sabe o tempo do seu luto. Até porque foi você que viveu com essa pessoa. Então, o luto de alguém que já morreu, ele varia entre um ano a três anos. Agora, um luto por alguém que não te escolheu, ou que não sabe sequer você, aí é fogo, né? Então, bora encerrar com esse luto, tá? Bora encerrar com essa energia depressiva, por favor. Ó, cuidado com pessoas falsas. Alguém que tá perto de você falando algo pra você e pra outra pessoa falando outra coisa. Aqui tem alguém falso, signo de leão, que perto de você te fala algo, mas vai pra outra pessoa falar outra coisa. Talvez você ainda não abriu os olhos, né? Talvez tem muita coisa confusa que você tá tendo um monte de interrogação e você não tá tendo certeza absoluta porque tem alguém enganando. Primeira coisa, você vai ver essa pessoa triste que tá mentindo pra você, que tá enganando, que tá levando e trazendo, tá? Então, tem alguém falso com você. Primeiro, segundo fato, e você vai ver essa pessoa triste. Terceiro fato, você vai ir na casa de algumas pessoas bem legais, sabe? Aquele povo bem legal, aquele povo bem assim, gente boa. Ou você vai na casa deles ou você vai se encontrar com essa galera. Galera gente fina mesmo, viu? Quarto fato, você tá descarregado energeticamente, tá cansado, tá cansada, você sugou energias de espíritos, obsessou, vindo de outras pessoas. Tem gente aqui que tem pet, é você e o pet tá assim. Então, aqui, cuidado. Por quê? Mais desgaste energético, você pode precisar aí de um dia, pode adoecer, pegar uma virose, sabe? Precisar de dias pra se recompor energeticamente. Quinto fato rápido, signo de leão, uma notícia sobre a sua mãe ou alguém mais velho da sua família, tá? Sexto fato rápido, você vai ver alguém energeticamente preso numa energia chata, numa energia densa. Se você ficar ali, ouvindo aquela pessoa, você vai ficar preso energeticamente nessa energia também. Se for um filme que alguém chamar você pra assistir, um filme de bad, um filme que deixa a gente travado, cuidado. Cuidado, 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 tá? Cuidado com essa energia que vai te deixar aprisionado, aprisionada. Gente, ó, eu assisti Maníaco do Parque. Eu assisti Serial Killer do Brasil. Eu tinha que saber. Tanto documentário quanto filme. Eu vou falar pra você. Nos primeiros segundos do filme, meu, eu fiquei assim, ó. Meu filho, mãe, 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 mãe. Aí eu pausei, me recompus e assisti. Fiquei péssima. Péssima. Eu assisti porque eu queria informação de todo detalhe desse caso. Mas eu fiquei péssima. Se for um negócio desse aqui, vocês cuidam. Energeticamente. Viu? Aqui, o sétimo e último fato, tá? Você vai ter uma notícia sobre exame. Se você tá querendo fazer exame, o exame tá longo, você vai ter uma notícia sobre exame. Resultado de exame também vai sair, tá? Então, aqui eu vejo vocês com notícia sobre exame médico ou resultados de exame pra alguns positivos. Pra maioria vai ser positivo, tá? Se tem alguém internado, também vai sair um exame novo sobre essa pessoa, viu? Resultado novo aí de exame. Bora lá! Olha só, signo de leão. Você tá vendo como a felicidade só depende de você? Ela tá dentro de uma banheira. Se você não tiver banheira, não tem problema, meu amor. Você vai estar num chuveiro, tá? E ela tá ali naquela hora, naquele momento de limpeza. Limpeza energética, limpeza de banho. Mas ela tá feliz. Olha a energia de luz que transmite vinda dessa pessoa. Independente de onde você esteja, a felicidade, ela depende de você. Esteja bem pra que você também receba o que é bom. Aqui é alguém que tá emanando pro universo. Eu tô bem, eu tô feliz. Ela e os dois gatinhos dela, né? Pode ser ele e os dois cachorrinhos, os dois gatinhos. Adapta a realidade de vocês. Eu e minhas duas, Michelangelo e Catarina. Quem quer saber quem é Michelangelo e Catarina? Corre lá na rede vizinha, tá? Que eu posto histórias sobre elas. Então, eu, Michelangelo e Catarina, numa vibe gostosa, sussa, até porque a felicidade depende de mim. não é, amores de minha vida? Bora pra área, guti-guti, gostosinha do tarô. Love Zendier. Love Zendier. Gente, eu não posso rir, não. Love Zendier. Vocês acreditam que eu perdi? Eu quebrei um dente, gente. Comendo pão, eu nunca vi um negócio desse. Comendo pão, só que eu já descobri a origem, né, de ter quebrado o dente, que não foi o pão, lógico, mas foi comendo pão que o dente quebrou. Bora pra área, guti-guti, gostosinha do tarô. Então, por isso que eu não tô dando aquela gargalhadona, porque foi aqui no canto, mas se eu dar a gargalhada, vai mostrar pra vocês. Até semana que vem, pra terminar de arrumar. Você que tá num relacionamento, a pessoa tá meio assim, de bed, travada, sabe? Mas eu vejo que vocês vão evoluir, até porque vai ter alguma coisa, alguma notícia, alguma coisa que essa pessoa vai sentir vontade de melhorar. Então, vocês do signo de leão, a pessoa tá meio assim, no quarto de copas, aquela energia assim, ai, tudo aquilo que não deu certo, mas não tá observando o que pode vir a dar certo, né? Então, alguma coisa vai acender uma chama, tá? Cheiroso, se vocês brigaram com essa pessoa, cuidado. Essa pessoa não gosta. Aqui você trouxe alguém pra mim que não gosta de briga, de jeito nenhum. Pode até ser briguento e brigona, mas não gosta de briga. Como que é ser briguento e brigona? Quando a briga vem, a pessoa não corre do negócio, entendeu? Do cacete, sabe, tá entendendo? A pessoa não corre, mas não gosta, né? Não gosta. Você que tá no triângulo amoroso, essa pessoa tá preservando o melhor momento, porque essa pessoa quer chegar e agradar, entendeu? Só que ela tá com medo de ser cortada de você. Ela tá com medo de chegar assim, sabe aquela pessoa que chega, e aí, como é que você tá e tal, aquela coisa toda, vamos fazer assim, 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 e você falar, não vou, eu não quero, eu não vou fazer assim, não, vai ser do meu jeito. Então, é uma pessoa que tá ali, no melhor momento, você vai ver essa pessoa chegando, vai chegar, se vocês brigaram, como se nada tivesse acontecido. Então, não corte, se você quer essa pessoa junto de você, tá? Vocês que estão afastados, a pessoa tá se sentindo mal, muito mal, principalmente porque, ó, a pessoa tá se sentindo mal, mas essa pessoa tá, vou deixando o sentimento ir embora, Leão, tá deixando o sentimento ir embora, tá? Hoje, no dia de hoje, essa pessoa tá muito mais firme, Leão, se você ainda quer, é momento de demonstrar, que não adianta você querer, ah, eu quero o João, e eu quero o Luísa, eu vou falar assim, porque a Fê, né, a Fê é bem aberta, Fê, você já ficou com mulher, você é bi? Muita gente pergunta isso, quando eu falo, não, gente, nunca fiquei, tá? Já deu um beijo, nem alguém assim, mas foi recentemente até, nunca fiquei, viu? Então, bora lá. Se vou, e ainda minha experiência foi péssima, um beijo na mulher que eu dei, péssima mesmo, juro pra vocês, eu não esperava, um homem nunca me tratou tão, do que essa mulher, sabe? não me senti assim, a mulher, eu não me senti mulher, então isso não foi legal pra mim, não foi uma experiência boa, não que as mulheres não façam com que a gente não se sinta mulher, aquela mulher em especial, não fez com que eu me sentisse uma mulher, entendeu? ficou parecendo assim que eu era uma qualquer, não gostei. Bora lá. Você que tá afastado dessa pessoa, você precisa demonstrar algum sinal que você quer, porque aqui é alguém que está se afastando de você também, tá? Você que tem crânche paquera, pensamentos 100%, crânche confuso, energia confusa, querendo você, conectar dérimo com você aqui, tá? Mas extremamente confuso ou confusa, aqui tem energia de triângulo amoroso, então o crânche pode ter outra pessoa, ter outra opção. Se você tá afastado desse crânche, pode ser isso. Ó, se o crânche, se você sabe que o crânche tem uma outra opção, esse crânche tá voltado pra outra opção. Aqui, eu vou falar, vou ser sincera, tem gente aqui achando que o crânche tem você e tem outra pessoa, e não tem. Tem mais. O crânche pensa em você, tem uma conexão forte com você, mas tá lidando com isso. Energeticamente. E ele não tem só, ou ela não tem só uma pessoa, tem mais que isso. Só que vai botar o foco em uma só, em uma pessoa só. E você, eu vejo você festejando. Até no foco que esse crânche vai colocar aqui. Viu? Vocês que estão solteirinhos. Ai, gente, melancolia, tristeza, tem gente com depressão, tem gente com falta de amor, mas não é falta de amor, que você não se ama, é sentindo muito necessidade de ser amado, sentindo falta desse carinho, desse aconchego, de dormir, né, agarradinho, agarradinha, coladinho, e isso deixando você pra baixo, mas entenda, você entra agora, tá, em um novo ciclo. Tem gente que vai ser a partir do dia 20 de novembro, mas você entra em um novo ciclo. Essa energia baixa astral está indo embora agora em novembro. Ela não fica conectada com vocês, não. Viu? Ó, a magia está no ar. Gente, não vamos colocar só como homem ou mulher, tá? Uma pessoa e outra pessoa. Uma pessoa só e uma pessoa só. Você está vendo que a mesma luz que está nela, também apareceu nele? É sobre isso. Estou feliz onde eu estou? Alguém também que está feliz como está, vai se conectar com você. Esse vai ser o seu amor verdadeiro. Vai ser a sua verdadeira conexão. Alguém que está bem do jeito que está, você também estará bem da forma que você está, porém, vão se fazer bem ambos, tá? Até porque você não vai estar com dependência nessa pessoa e essa pessoa também não. É uma luz, um brilho que conecta vocês ainda mais e não uma dependência, tá bom? Cheirinho, amor de minha vida, meus guti-guti. Te amo, te amo, te amo. Gratidão por vocês estarem aqui. Até a próxima, viu? Mua!